Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Moradores de quatro comunidades que ficam em uma área de invasão na Zona Leste fizeram hoje uma manifestação reivindicando a posse de um terreno. Cerca de 50 pessoas fecharam parte da Avenida Curaçal por volta das 9 da manhã. Eles reivindicavam a posse de um terreno que abriga quatro comunidades no João Paulo. A Suab quer nos desapropriar uma terra que já foi paga por ela. Então nós já moramos lá há três anos, senhor governador. E nós precisamos que o senhor desapropie essas comunidades. São cinco comunidades que defendem, que são seus eleitores, governador. Segundo os invasores, mais de 25 mil famílias vivem nas comunidades Monte Oreb, Rei Davi, Paraíso Verde e Monte Ararate. Segundo os moradores, eles receberam intimações e foram orientados pela polícia a deixarem o local. Nós precisamos dessa liberação das nossas terras. São 25 mil famílias, governador. Se o senhor for desapropriar, o senhor vai jogar na rua. Há pelo menos três anos, a área foi invadida. Entre os moradores estão haitianos, venezuelanos, indígenas e manauenses. Todos vivendo em situação de risco. O representante das secretarias de habitação do governo, o senhor do qual for, teria que procurar o líder da comunidade, sentar para negociar. Eu acho que seria interessante a negociação. Se o governo tem necessidade da terra, as terras do governo, eu acho que as pessoas que estão lá são pessoas de bem, são famílias, são pais de família, têm crianças. Policiais militares acompanharam a manifestação. Um trecho da avenida precisou ser fechado e os carros tiveram que seguir na contramão. O protesto terminou assim que as equipes de reportagem deixaram o local. E olha essa história. Dois jovens atletas daqui de Manaus estavam de malas prontas para jogar futebol no Rio de Janeiro. Mas caíram em um golpe e tiveram que adiar a viagem. Renan, tem 15 anos, você tem um sonho. Qual é este sonho? Sonho de ser jogador de futebol. Mikael tem o mesmo desejo. Não vê a hora de despontar em um grande clube brasileiro. O sonho é disputar num grande time aí, dar muitos títulos aí para o time que eu disputar. Os garotos treinam nesta escolinha do Vasco da Gama. E foram selecionados pelo professor Esquerdinha para jogar no Mesquita, time da Série B do Carioca. A oportunidade de ir para o Rio de Janeiro e fazer parte de um time era o que eles sonhavam. Pois sabiam que lá seria mais fácil ir para uma equipe maior e aparecer para o futebol. Só o que eles não contavam é que toda esta história se transformaria num pesadelo. A tia de Mikael comprou as passagens dele e de Renan pela internet, em um site. Foram pagos R$ 700,00 pelos dois bilhetes. Nas conversas entre o golpista e vítima, ele pedia que o depósito fosse feito em duas contas. R$ 500,00 em uma e R$ 200,00 em outra. Bem, agora nós vamos tentar entrar em contato com o Gonçalo, que é a pessoa, segundo os dois garotos, que enganou eles. A gente tem um número aqui, vamos tentar completar a ligação. O número chamado não existe. Por favor, verifique o número discado e tente novamente. É esta mensagem que eles têm ouvido desde que fizeram o depósito das passagens aéreas. Os garotos deveriam ter viajado na última terça-feira, o que não aconteceu. As famílias dos atletas decidiram comprar as passagens outra vez. Eles vão ficar esse período aí até dezembro e depois o rapaz vai passar como é que foi a passagem deles lá. Caso ele seja aprovado ou tenha ido bem no campeonato, eles já vão ficar o ano todinho lá. E os garotos estão de novo na expectativa de realizar o sonho. É, estou ansioso que chegar lá e, se Deus quiser, vou chegar lá, vou mostrar meu futebol e vou ser bem visto lá. Aqui nós posso tentar a vida lá fora, posso fazer uma boa avaliação lá. Se Deus quiser, eu posso permanecer no clube lá. Cerca de 14 pessoas foram denunciadas na nova fase da operação Apagar das Luzes, que investigam o esquema de corrupção na prefeitura do Careiro Castanho, região metropolitana de Manaus. Segundo o Ministério Público, os desvios passam de 11 milhões de reais. O promotor de justiça, João Guimarães, pediu a condenação de 14 pessoas envolvidas na operação Apagar das Luzes, deflagrada em janeiro deste ano pelo Ministério Público do Amazonas e Polícia Civil. Entre os denunciados estão o ex-prefeito Hamilton Vilar, ex-secretários municipais, empresários, um irmão e parentes do ex-prefeito. Esses crimes chegavam até a figura do então prefeito municipal. Como chegava a figura do prefeito municipal e ele tem foro privilegiado, nós encaminhamos estas denúncias para o Tribunal de Justiça. Só que dia 1º de janeiro de 2017, o então prefeito, que não ganhou a eleição, ele perdeu este foro privilegiado. Segundo o promotor, os desvios passam de 11 milhões de reais. E o grupo deve responder pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, fraude a licitações, advocacia administrativa e peculato, quando há apropriação por parte do funcionário público ou administrador devido ao cargo que ocupa. Nós tínhamos neste esquema empresários que davam suporte a esta organização criminosa. Eles saíam sacando dinheiro da administração pública, o prefeito ia mandando, ou então prefeito ia mandando que se sacasse aquele dinheiro da administração pública. E o interessante é que geralmente no esquema de corrupção se dá 10%, 20% ao corrupto. Entretanto, neste caso era diferente. Então nós tínhamos 10% para o empresário e os 90% voltava para o cidadão que estava comandando a organização criminosa e ele distribuía o dinheiro. Dos 14 denunciados, 5 permanecem presos, 7 contribuíram com a justiça por meio de delação premiada. Os demais serão intimados a apresentarem a defesa. Eles vão se manifestar a respeito desta denúncia, em seguida volta para a magistrada e ela vai receber ou não a denúncia. Em ela recebendo a denúncia, eles vão se tornar réus, vão se tornar acusados. E aí nós vamos ter todo o início do processo da ação penal. Se condenado, a pena máxima aplicada ao ex-prefeito pode chegar até 60 anos e de 30 a 40 anos para os demais. A Polícia Civil investiga um caso de duplo homicídio em dois bairros da Zona Norte de Manaus. Segundo a polícia, os homens assassinados na noite desta segunda-feira eram assaltantes e faziam arrastões na Zona Norte de Manaus. O corpo de um dos suspeitos foi encontrado nesta avenida do bairro Santa Etelvina. Já o outro assaltante, identificado como Alain Alves de Souza, foi encontrado morto em um terreno no bairro Colônia Terra Nova. A polícia não identificou o autor dos disparos. E um homem foi agredido por passageiros de um ônibus da linha Via Verde, no centro de Manaus. As imagens foram feitas pelos próprios passageiros. O homem teria participado de um assalto e fugido para dentro do veículo. Eles não teriam concordado e colocaram o homem para fora. O suspeito foi agredido, mas conseguiu fugir e não foi preso. A confusão foi na avenida Getúlio Vargas. E muitos manauenses aproveitaram o feriado para ir aos shoppings da capital. Bom para esses centros comerciais, que intensificaram as programações. Eles aproveitaram o dia para se divertir. E olha que não há idade para isso. Encostamos o carro, descemos, desfilamos. Na hora certa, pegamos o melhor, que é o almoço. Terminado o almoço, saímos, desfilando de novo para o cafezinho e posteriormente o sorvete. E o dia vai assim, numa boa, com tranquilidade, com saúde. Nós somos um time que, juntos, temos mais idade que a descoberta do Brasil. Neste shopping da Zona Centro-Sul, teve até a esquenta do anime Jungle Party para o público alternativo, com cultura pop, games e muita dança. Uma coisa que reúne a galera que curte games, reúne o pessoal que curte música coreana, que é o K-pop, que está em alta mundialmente, e também o pessoal que faz cosplay, que é a arte de se fantasiar. Esse militar levou os dois filhos para conhecerem o jogo de ação tática. Assim como o paizão, os jovens puderam simular operações militares com o uso de armas e projéteis. De mentirinha, é claro. Eu, como militar, acho interessante, primeiro para a família, uma cultura interessante. Uma boa experiência, principalmente pela profissão do meu pai, então, querendo ou não, tenho interesse bastante. Para os high-tech, esse espaço contempla um circuito de experiências tecnológicas. Mas há quem preferir os jogos convencionais. Felipe trouxe toda a turma de casa para jogar boliche. A gente aproveitou agora esse feriado para trazer a família, os filhos para se divertirem, que já vem pedindo para vir no boliche há algum tempo, mas falta gente da família ainda também que está querendo se divertir, cara. A expectativa deste centro de compras da Zona Norte é que 70 mil pessoas passem por aqui neste feriado. As âncoras abrem meio-dia e vão até 21, a praça de alimentação a partir do meio-dia. E as lojas, em geral, elas abrem às 14 horas, com encerramento às 21 horas, tanto hoje como no dia 7. Mas não foi só lazer. O amazonense não perdeu tempo e também foi às compras. O tradicional desfile escolar é realizado este ano no Sambódromo e pelo menos 10 mil alunos devem se apresentar. O repórter Bruno Fonseca acompanha a marcha escolar. Pois é, o tradicional desfile escolar aqui no centro de convenções do Sambódromo começou às 5 da tarde. A Orquestra Sinfônica Cláudio Santoro abriu os desfiles, seguida de escolas estaduais e particulares. A Pai, Abrigo Moacir Alves, entre outras instituições, também estiveram por aqui. Cerca de 10 mil alunos mostraram o amor pelo Estado neste 5 de setembro, data em que se comemora a elevação do Amazonas, a categoria de província. Por aqui, cerca de 20 mil pessoas vieram acompanhar o desfile segundo a Polícia Militar, além de autoridades como o governador interino Davi Almeida e o secretário de Educação. E para encerrar, a programação de hoje, cerca de 10 escolas desfilaram com fanfarra e banda. Bruno Fonseca, para o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Uma ótima noite para você.